A origem do vírus, até onde se sabe, provavelmente foi vindo de animais. Na China tem um mercado em que as pessoas vendem animais vivos, ou mesmo animais mortos, animais silvestres. Provavelmente esse é um vírus que transcendeu entre pessoas e animais. E quando isso acontece, o vírus costuma sofrer algumas modificações para se adaptar às diferentes espécies por onde ele trafega. E essas modificações podem criar situações semelhantes a essas, em que o vírus começa a mudar a transmissibilidade dele, a agressividade. Ele pode mudar uma série de características. Então, a hipótese que se tem hoje é essa, de que o vírus provavelmente veio de animais. E essa transição de animais para pessoas e vice-versa fez modificações no vírus, fazendo com que ele adquirisse essa característica de transmissão e de fazer doença grave, igual hoje a gente tem visto. Essa ideia de que foi criada em laboratório, isso também é outro absurdo, não faz sentido nenhum isso. Pesquisador nenhum produz vírus dessa maneira. Então, isso também é especulativo. Não podemos confiar também nesse tipo de mensagem, não. Porque ela é uma mensagem sem nenhum fundamento técnico ou científico. Talvez uma mensagem até muito mais xenófoba contra a China do que qualquer outra coisa. Mas muitos desses vírus, por exemplo, o coronavírus mais antigo, que fez a síndrome do Oriente Médio, ela estava relacionada a dromedários, que são outros animais. Hoje, o que se defende, por exemplo, é que muitos desses coronavírus têm como reservatório na natureza os morcegos, que transmitem para outros animais. Os animais transmitem para as pessoas e as pessoas transmitem umas para as outras. São hipóteses relacionadas à origem do coronavírus, mas existem absurdos circulando por aí, que eu não sei de onde as pessoas tiram essas ideias ou esses conceitos. É importante que quem está ouvindo todo esse tipo de reportagem fique atento para coisas que têm realmente fundamento científico e tentem desprezar outras que vêm apenas como um discurso sem nenhum fundamento científico. Legenda Adriana Zanotto